Leandro foi o último concorrente a sair do Big Brother Famosos, da TVI. O ex-concorrente já reagiu aos comentários feitos pela ex-companheira e mãe do filho, Simão, de 9 anos. Recorde-se que dentro da casa, o cantor contou que apanhou a ex-mulher, Suri Cunha, na cama com outro homem. Ela reagiu e ameaçou fazer justiça na hora e lugar certos, porém, o músico garantiu que está tudo bem entre os dois. Entre mim e a mãe do meu filho estão mais do que claras as coisas, temos uma relação cordial para bem do nosso filho, Simão, garantiu Leandro. Estou completamente tranquilo, já falamos para eu ir buscar o menino. Na altura éramos mais crianças, hoje temos um pensamento diferente. Há desabafos, há dinâmicas. Já falei com ela e nunca tocou em nenhum assunto e vamos continuar assim. Já sobre o atual processo em tribunal que decorre entre os dois, Leandro recusou-se a comentar. Esse assunto só a mim e a mãe do Simão diz respeito, rematou, o vídeo em que Leandro entra em confronto com duas mulheres. Leandro já usou o tempo de antena do Big Brother famosos para acusar Suri Cunha. Este não foi, porém, o único momento em que o concorrente teve problemas. No final de 2020, uma outra mulher acusou-o de agressão. Tudo terá acontecido no salão de estética de Doe Estratulat, companheira do concorrente do Big Brother famosos, na noite de 13 de novembro de 2020, avançou, na altura, a TV Sete Dias. Foi um grande aparato, foi uma coisa feia. Eram gritos e porrada. O Leandro estava furioso, de cabeça perdida com duas mulheres, disse a esta publicação um dos vizinhos que assistiu a tudo. Legenda Adriana Zanotto